No vídeo de hoje eu vou te mostrar 8 estratégias orgânicas pra você vender como afiliado ainda hoje Estratégias orgânicas que funcionam sim pra você vender na internet todo santo dia Até sem precisar aparecer se você não quer Então se você já curtiu o tema do conteúdo, vai lá, dá um clique no botão gostei E se inscreve aqui nesse canal porque aqui toda semana tem muito vídeo sobre marketing digital E estratégias pra você ganhar dinheiro como afiliado, fechou? E aí empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Estratégias orgânicas hoje funcionam muito bem pra você vender na internet sim, se você souber trabalhar com elas É por isso que lá no método Fórmula Negócio Online, que é parceiro aqui do canal Existem todas as melhores estratégias de vendas orgânicas e também de anúncios pra você trabalhar pela internet Se você quiser conhecer esse treinamento pra criar o teu negócio de sucesso O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo e lá embaixo no comentário fixado É parceiro do canal e a gente tem que falar aqui, tá? Galera, vamos lá! Eu selecionei hoje as 8 melhores estratégias orgânicas pra você trabalhar na internet como afiliado e faturar Não tem desculpa, todas elas funcionam, é por isso que tá aqui na lista Do jeito que eu preparei pra você, é a ordem que mais tem funcionado aqui na internet, tá? A primeira estratégia que eu listei pra você aqui é criar um canal de review no YouTube Pra você falar sobre produtos que você é afiliado É uma das estratégias mais rápidas e simples pra você começar e vender na internet Porque você vai falar exatamente do produto que as pessoas já têm interesse O canal Estúdio Marte, que inclusive é de um cara muito parecido comigo Brincadeira, isso aqui é meu, tá? É um canal novo que eu criei pra testar E por incrível que pareça, esse canal tem apenas 31 inscritos E é um canal que já faz vendas, cara Porque eu tô falando de um treinamento que a gente é parceiro aqui no nosso canal principal Que é o Fórmula Negócio Online Esse canal Estúdio Marte eu criei apenas pra fazer review do Fórmula Negócio Online Pra falar se funciona, se vale a pena, como que a pessoa ganha dinheiro Quais são as estratégias que você aprende lá dentro Você pode dar uma olhada, olha só, eu falo muito sobre o Fórmula Negócio Online Esses conteúdos são voltados sobre esse produto E se você for ver, as visualizações são maiores que o número de inscritos Ou seja, porque esses vídeos são desenvolvidos para pessoas que estão procurando pelo treinamento E aqui nesses conteúdos eu entrego exatamente o que as pessoas querem saber E eu recomendo o link pra pessoa comprar As pessoas compram, tá? É muito legal, sabe? Essa estratégia aqui, você nem precisa ter uma audiência muito grande pra você vender E você pode até mesmo fazer ela sem aparecer Você pode gravar o conteúdo todo Só gravando a tela do teu computador ali e tal Gravando o áudio Tipo aqui no canal Só que nesse caso eu apareço Mas eu poderia narrar pelo fundo também Estratégia simples, de graça, orgânica Que funciona super bem E vende no automático Porque os vídeos no YouTube no longo prazo ainda continuam pegando visualização E as pessoas continuam comprando de você Que inclusive essa daqui é uma das estratégias que os top afiliados costumam usar, tá? Pra ganhar muita grana Mas só que muitos deles não falam isso Segunda estratégia do vídeo de hoje Que é muito lucrativa pra você trabalhar no orgânico É você ter um canal à autoridade no YouTube Onde você produz conteúdos que ensinam as pessoas E nos teus conteúdos vocês também possam recomendar links de afiliado Esse canal desse outro cara que é parecido comigo Que inclusive sou eu, tá? É o canal principal É esse canal que você tá assistindo Que é o Artuzinho Empreendedor Aqui eu falo sobre mais tal Ganhar dinheiro como afiliado Esse tipo de conteúdo que é legal Isso aqui é bacana porque O canal à autoridade é onde eu apareço É onde eu mostro que eu existo pras pessoas Onde eu vou ensinar elas de alguma forma E nesse vídeo aqui Eu já fiz uma recomendação de um produto Que foi do Fórmula Negócio Online Lá no comecinho E todos os outros vídeos seguem isso, tá? Eu entrego o conteúdo Eu recomendo o treinamento Quem se sente à vontade pra comprar Compre ou ganhe a comissão, tá? Isso aqui é legal E o canal à autoridade Ele é mais focado pro longo prazo, tá? Diferente do review O review ele vende no curto prazo O autoridade não Ele vende melhor no longo prazo Porque você precisa começar a construir audiência Você tem que se relacionar com as pessoas Tem que produzir conteúdos bons Pra as pessoas ficarem no teu vídeo E assim você ganhar inscritos e começar a vender, sabe? Mas, olha Com poucos inscritos você consegue vender aqui também Se você seguir uma didática certa Uma metodologia que realmente funciona pro YouTube Que o que eu mais vejo por aí É pessoas frustradas com o seu canal Que não conseguem monetizar Não conseguem ganhar dinheiro E nem muito menos crescer Então se você souber trabalhar com o YouTube É uma excelente fonte de tráfego orgânico Pra você ganhar dinheiro como afiliado Terceira estratégia orgânica que funciona ainda hoje É uma página de nicho no Instagram Isso aqui é clássico, né? Página de nicho no Instagram também funciona muito bem E você consegue fazer só com o celular A página de nicho no Instagram você não aparece Você pode criar uma logomarca Trabalhar pelos bastidores ali Sem precisar mostrar o rosto Esta página maravilhosa Perder barriga oficial Com 946 mil seguidores Vende na internet Sem precisar mostrar o rosto E de forma orgânica Aqui na bio nós temos um link de afiliado Que é pra vender algum tipo de treinamento Um produto sobre emagrecimento E os conteúdos das pessoas aqui Não aparece um especialista Um nutricionista Um profissional nessa área A pessoa cria esse tipo de conteúdo De imagizinhas Mostra aqui, olha, algumas receitas Aqui também, olha, o exercício físico Nunca é sempre uma pessoa autoridade São conteúdos que a pessoa aqui provavelmente Basta na internet e reposta aqui Isso dá muito certo Afinal de contas, se não desse A pessoa não tinha quase um milhão de seguidores Nessa página E por aqui a pessoa pode vender, sabe? Por esse link Pelos stories Pelo direct Pelos próprios conteúdos no feed Pelo reels Também dá pra vender Isso aqui é legal Dá pra você fazer E crescer bem rápido, sabe? Principalmente que hoje Que você usa muito celular Pra construir uma página boa como essa Quarta estratégia orgânica Pra você ganhar dinheiro como afiliado Ainda hoje É a página autoridade no Instagram Diferente da página de nicho A página autoridade você aparece Como exemplo Eu peguei essa do Alex Vargas Pro Que é o criador do Fórmula Negócio Online Que eu recomendei pra você O cara é bom mesmo, tá? Com essa página autoridade O Alex Vargas tem 967 mil inscritos É sinal que o cara entende do assunto E na página autoridade Aqui o Alex aparece, ó Pode ver Os conteúdos É ele Olha o rosto dele aqui Aqui embaixo Mais conteúdo Ele com a esposa e o filho É aquela página onde você vai mostrar Que você é real Que você existe Onde você entrega o conteúdo Essa aqui é uma das páginas Que mais vende no Instagram Porque gera muita confiança Muita empatia As pessoas confiam mais Em quem elas estão vendo Do que em páginas Onde não se mostra um especialista Não tô dizendo que páginas de nicho Como eu mostrei agora há pouco Não vende Vende Só que a página autoridade Vende muito mais E até com menos seguidores, tá? Isso aqui é uma forma muito bacana Cresce rápido As pessoas visão no Instagram Pra ver a vida de outras pessoas Então se você criar uma página autoridade Você consegue ter resultados bem rápidos Se você trabalhar com as estratégias certas Dentro do Instagram Quinta estratégia orgânica Pra vender com um afiliado Que funcionam ainda hoje É o perfil autoridade no TikTok É, o TikTok hoje tá em alta, né? Tá ganhando espaço aqui no mercado de tal E também dá pra você trabalhar lá E ganhar muita grana O perfil autoridade aqui É parecido com o Instagram Só que a diferença do TikTok É que não tem conteúdo de imagem Carrossel Aqui é só vídeo Como exemplo de um perfil autoridade no TikTok Eu peguei o do Almir Junior Pro É um cara que fala sobre marketing Ganhar dinheiro na internet Na build Nós já vemos que temos um link aqui E os conteúdos dele Olha, pode ver Ele mostra que ele é real Que ele é uma pessoa Ele entrega muitos conteúdos de marketing Como ganhar dinheiro como afiliado Anúncios e tal Muito bacana Pode ver Todos os conteúdos É ele que tá aparecendo Isso aqui é um perfil autoridade Por esses conteúdos aqui Ele pode estar recomendando Um link de afiliado, sabe? E por aqui ele pode vender Assim, o processo é simples Ele pode estar gravando esses vídeos Com o próprio celular Ele tá no celular Fazer essas caixinhas Olha, a chamada pra ação no vídeo Olha só Tem um monte de chamada pra ação Ele faz com o celular Ele posta aqui Dá pra você fazer muito bem O legal do TikTok Cresce muito rápido O TikTok tem um potencial De viralização absurdo E com isso você já ganha Muitos seguidores Principalmente se você publicar Pelo menos dois vídeos por dia É bem fácil, né? Dá pra criar rápido com o celular E você pode vender assim Sexta estratégia orgânica Pra você ganhar dinheiro Como afiliado também É o perfil de nicho no TikTok Parecido com o Instagram O perfil de nicho Você não vai aparecer, claro Porém, é muito lucrativo também Esse perfil Emagrecer com saúde oficial Trabalha no nicho de emagrecimento, cara A gente consegue perceber isso Já vemos na bio Que nós temos um link, né? De algum treinamento Que a pessoa vende E aqui no perfil de nicho, olha Não aparece aquela autoridade Que nem o Almi tava aparecendo Aqui a pessoa mostra Aqui uns conteúdos e tal De receita Que alguém fez na internet A pessoa provavelmente baixou Isso aqui e repostou Aqui tem um conteúdozinho Ó, um infográfico Bacana Aqui tem mais receitas Isso aqui é um conteúdo De nicho Onde não vai aparecer ninguém Esse tipo de conteúdo aqui Você pode baixar E repostar no teu próprio perfil Porque o TikTok Ele deixa você baixar O conteúdo de um outro perfil E postar no seu ali Por conta de uma diretriz e tal De publicidade Que ele tem Mas não tem problema Não vai dar direito autoral Nada disso Você pode baixar E repostar Pegar um conteúdo tipo Que tenha muitas visualizações Tipo esse aqui, olha 43 mil visualizações Poderia baixar E repostar no meu perfil Porque ia ter muito potencial De dar muito certo Tipo esse 8, ó 68 mil views também Pô, é um conteúdo Que tem muito potencial De viralização, sabe? As pessoas fazem isso Baixam conteúdos daqui Dessas páginas de início Repostam delas Pra crescer e começar a vender Não tem problema nenhum, tá? É de graça Dá pra fazer só com o celular também Inclusive eu tenho aqui Eu tenho aqui alguns vídeos Sobre TikTok Aqui nesse canal Vou deixar aqui embaixo Na descrição Só você clicar depois Pra assistir Sétima estratégia orgânica Que funciona pra você vender Como afiliado ainda hoje, tá? É o Pinterest É o Pinterest Que é pouco falado Também dá pra você vender No orgânico Inclusive o Pinterest Tem se posicionado Como uma ferramenta de pesquisa Então se as pessoas Entram nele pra pesquisar Alguma coisa Elas tem muito potencial De comprar de você Se você tem alguma conta Lá dentro Tipo esse perfil do Pinterest Blog aí Aqui fala muito Sobre empreendedorismo Na internet Aqui a pessoa cria Esse tipo de conteúdo De imagem, infográfico Olha Sobre hábitos De pessoas que tem sucesso Sobre como ganhar Na internet Isso aqui é um tipo De conteúdo assim Que as pessoas Têm muito interesse Eu acabei de passar O mouse nesse aqui Olha Media Kit Profissional Adaptável de Canva Isso aqui vai me levar Agora pra alguma coisa Na Hotmart Eu acabei de ver Que tem um link Olha Eu vou clicar nessa imagem Aqui embaixo Tá assim ó Payhotmart.com Isso aqui é Corrê de afiliado Tenho certeza que Olha Vai me levar pra dentro Da Hotmart E aqui eu chego Num checkout Pra você criar projetos Olha só Aqui embaixo Tem um pagamento 47 reais Aqui coloca os dados Tudo pra comprar Selado coisa de afiliado Isso aqui sabe As pessoas trabalham bem Com o Pinterest Porque ele atrai muito Tráfego orgânico qualificado As pessoas que estão No Pinterest aqui Elas estão procurando Coisas do interesse delas Sabe Então elas podem comprar De você Sem que você apareça Tipo nessa página aqui Ninguém aparece e tal São conteúdos de infográfico Que você pode estar criando Até com o teu celular E postando aqui Se você for ver Olha Tem 96 mil seguidores Esse perfil do Pinterest Isso aqui é sensacional Pra você ganhar dinheiro Inclusive isso aqui Também serve de fonte de tráfego Pra YouTube Pra blog Pro teu Instagram Facebook TikTok Tem muita gente Que usa o Pinterest Pra começar a crescer Outras redes sociais Dá muito certo também E a oitava estratégia do vídeo Que funciona Que funciona Pra você vender no orgânico Ainda hoje Só que demora um pouco Mais de tempo É você ter um blog De conteúdo Aqui no Google Você pode criar O teu blog Sobre um determinado assunto E você pode vender Como afiliado também Núcleo Expert É um dos blogs Assim que mais Tem o meu respeito Que é do Alex Vargas Ele é muito bem Trabalhado pra vender Vou acessar Núcleo Expert Aqui no blog Do Alex Vargas É muito interessante Que aqui tem Todos os tipos De estratégia Pra você vender Primeiro Abrir um pop-up Já Isso aqui é uma estratégia Pra me ganhar De internet Com um curso gratuito Se eu me cadastrar aqui Recebo o curso no e-mail E por ali Durante a semana Eu vou receber Algumas indicações Do produto Se eu comprar o Alex Vargas Ganhar dinheiro Isso aqui é uma estratégia Já entrei no blog Já caí de cara Com uma estratégia aqui Na tela inicial Nós já temos outra estratégia Olha como ganhar De 3 aqui 5 mil por mês na internet Se eu clicar aqui Vou abrir outro pop-up Pra me cadastrar e tal Depois vou fazer Aquele mesmo processo Recebo no e-mail Outra sequência de venda Aqui embaixo galera Nós temos os conteúdos E tal Sobre marketing tal Ganhar de internet Crescer rede social Nesses conteúdos Que estão aqui Eu posso recomendar Alguma coisa Algum treinamento Tipo Alex Vargas Recomendo o Fórmula Negócio Online Nos conteúdos aqui Aqui no lado Temos algum botão Olha Fórmula Negócio Online Que já é outra forma De você vender Aqui é um link Do Fórmula Negócio Online Método Turbo Tráfego É outro curso Isso aqui tudo Olha que tá aparecendo São estratégias São imagens Mas se você clicar Em qualquer uma dessas Vai pra algum treinamento Vou clicar no Fórmula Negócio Online Aqui Olha só Acabei de cair na página De vendas Do Fórmula Negócio Online Que eu fui direcionado O treinamento dele Se eu comprar aqui Ele vai ganhar o dinheiro Tá Isso aqui é legal Mas só que o blog Ele vai funcionar o seguinte Você tem que criar conteúdos Pra você atrair As pessoas Que estão pesquisando Aqui no Google Através dos seus conteúdos Você pode estar Indicando algum produto E assim Você pode estar ganhando Dinheiro na internet Essas 8 estratégias Que eu te falei aqui Todas elas funcionam Eu vou recomendar Pra você escolher Apenas uma Pra você focar E vender Não é pra escolher tudinho Escolhe uma Que você gostou mais E mantenha o foco Aplicando ali A produção de conteúdo Pra você vender Agora se você quiser Ir muito além do mercado digital Pra criar um negócio De sucesso altamente lucrativo E que funciona Até de forma automática Eu quero te convidar A conhecer o método Fórmula Negócio Online É o método perfeito Pra criar negócios De sucesso aqui na internet É da Alexi Vargas É parceiro aqui do canal O link vai estar Aqui na descrição E também lá embaixo Nos comentários Lá no Fórmula Negócio Online Você aprende Todas as estratégias Orgânicas que funcionam Aprende a criar Negócio automático Aprende a fazer anúncio Aprende de copy Aprende muito mais mesmo O link Tá na descrição E lá embaixo Nos comentários Se você quiser dar uma olhada Agora eu quero saber Quem é você Que me assistiu até aqui Nem todo mundo Chega num conteúdo Como esse Mas você está aqui Até agora Então você É um futuro caso De sucesso em construção Então eu quero Que você vá nos comentários E comente assim Estratégias orgânicas É top Eu quero que comente Essa frase pra mim Apenas pessoas Que vão ganhar De internet E vão conseguir mudar De vida com o mercado E tal Eu sei que você Tem esse potencial Comenta pra mim Que eu vou te responder E eu vou deixar gravado No teu comentário Aquele coraçãozinho Vermelho maroto Então comenta Que eu vou fazer isso Que eu te prometi aqui A gente se vê também No próximo vídeo do canal Não vai dar mole né Aperta aí no botão De inscreva Se liga o sino Pra você ser notificado Dos meus próximos conteúdos Onde eu vou estar Revelando estratégias E formas de você Ganhar dinheiro Aqui na internet Sendo um afiliado Você vai ser muito bem vindo Um abraço forte Tamo junto